Eu sei que logo no primeiro dia eu roubei sorriso e lágrimas, mas chegou o tempo, desfigurou meu rosto, me consumiu com a traça e a ferrugem. Não me larga, eu tenho história com você. Olha, olha, eu renasci, mamãe criatividade renovou minha aparência, me ensinou que nada se cria, tudo se transforma. Olha, olha, eu tenho história com você. Olha, olha, eu tenho história com você. E aí, vamos pensar Angola? Vamos lá? Como é que é essa história aí de vamos pensar Angola? Me diga uma coisa, Carlos, é uma associação? É, é uma associação filandrópica. Começou, começou com a ideia de ter amigos, fazer alguma coisa por Angola. Começamos a fazer algumas coisas pequenas, a viver com a ideia de ter amigos, que foi crescendo até hoje. Perfeito, e pela primeira vez aqui na ANDA, na situação de um colaborador da ANDA, não é isso? Isso. Então, como é que foi a associação, como é que vocês receberam essa nossa solicitação para nos apoiar nesse projeto que é a reforma de cadeiras de rodas? Foi gratificante essa oportunidade de fazer alguma coisa. Primeiro, eu quero agradecer aquela oportunidade que o Celso nos deu, de poder ajudar alguém. Nós gostamos, nós gostamos de fazer ajudar, nós gostaríamos de ser gratos para as bênçãos que nos foram concedidas. Então, o nosso objetivo é ajudar. E eu estou com o convite e a história que me contaste me cativou bastante, eu não consegui deixar de mim. Fiquei bastante emocionado e não tive como me ajudar. Carlos, você acredita em Deus, correto? Muito, então, muito bem. Dá para perceber isso desde o primeiro dia que eu pude conhecê-lo. E esse menino, de nome Rufino, que acabou sendo contemplado com essa cadeira que vocês doaram, né? O conserto da cadeira, por assim dizer. Ele já tinha me ligado coisa aí de dez vezes. E é fácil de saber que é ele pela dificuldade que ele tem de falar. Até no vídeo, depois que você vai ver e o teu pessoal também, eu procurei não expor muito, porque ele tem muita dificuldade. Mas a alegria dele foi um negócio, assim, você vai ver, você vai sentir. Então, foi muito engraçado, porque ontem, eu falando com o DJ, o Miguel Vinten, perguntei a ele, como é que está aquela cadeira? Ele falou, está pronta. Só que eu acabei até, eu investi um pouco a mais, mas não tem problema, nós vamos resolver isso. E botei o pano africano, o tecido africano. Agora, meu irmão, você vai ver como ficou lindo, como é que foi a alegria dele. Já fazia muitas vezes que ele vinha me ligando e pedindo a cadeira. Assim que o DJ me passou, me falou, eu peguei, liguei, ele me ligou. Cinco minutos depois, ele me ligou. E a minha cadeira, ele fala todo difícil, assim, né? Eu falei, bom, você pode vir amanhã, que é hoje, né? Então, eu, sem conhecer os outros membros, conhecendo somente você, posso lhe dizer o quanto vocês são abençoados, o quanto Deus operou em vocês, porque eu mesmo, em razão, eu não tenho recurso para correr, socorrer tudo. O que eu tenho, eu vou fazendo também. E eu estava precisando mesmo desse apoio. E foi quando você falou, não, Celso, está lindo, vamos ajudar. Então, em nome da ANDA, que é a Associação Nacional dos Deficientes em Angola, em nome do Rufino, Rufino Miguel, e também de toda a família, eu gostaria muito de agradecer essa contribuição. E deixo para você dar a palavra final aí, para todo mundo que vai nos assistir. Obrigado, Celso. Muito obrigado, ANDA. E eu já parabenizar o trabalho que a ANDA tem feito. A vida dos deficientes já é complicada. A vida dos deficientes ambulânios é complicada em cima. Então, parabenizar o trabalho que vocês têm feito. Poder, podemos fazer mais, e a ideia é fazer mais. Celso, tu não estás a nos ajudar. Olha, o melhor, não somos nós que estamos a te ajudar. Tu é que estás a nos ajudar, com a oportunidade de poder ajudar. Eu gostaria de falar em nome da Associação, qual faço parte da Associação Vamos Conhecer Angola. Para quem puder, é basicamente o seguinte. Quando nós ajudamos alguém, na verdade, nós estamos a nos ajudar a nos ajudar a nós próprios. É uma sensação de alegria saber que tu fizeste algo que pode ajudar a pessoa. É uma sensação de alegria enorme. A paz que proporciona a nossa alma, a energia, o sentimento, a espiritualidade. E saber que o pouco que nós temos, compartilhamos e ajudamos alguém mais necessitado. Na verdade, ajuda é para nós mesmos. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto